Olá, a presidenta Dilma Rousseff participa nesta sexta e sábado da cúpula ibero-americana na Espanha. O encontro de chefes de Estado e de governo vai reexaminar as relações entre a América Latina e a Europa Ibérica. A Espanha está entre os maiores investidores estrangeiros no Brasil. O repórter Paulo La Sálvia tem as informações. É esta relação privilegiada entre Brasil e Espanha que a presidenta Dilma Rousseff vem reforçar com a primeira visita oficial ao país entre os dias 16 e 19 deste mês. A presidenta começa aqui por Cádiz, onde participa da 22ª cúpula ibero-americana e depois cumpre a agenda em Madri. Na capital espanhola, a presidenta Dilma Rousseff encontra o presidente do governo espanhol, Mariano Rajoy, o rei Juan Carlos, alunos do programa Ciências Sem Fronteiras e empresários dos dois países. De Cádiz, na Espanha, Paulo La Sálvia. A abertura da cúpula ibero-americana está marcada para as 7 horas da noite na Espanha, 4 horas da tarde, pelo horário de Brasília, desta sexta-feira. E após a abertura do encontro, a presidenta Dilma Rousseff vai participar da recepção oferecida aos chefes de Estado pelo rei da Espanha, Juan Carlos I. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.